Wally Do família, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Shabbat...Shabbat...Shabbat play Seja mais um vídeo do meu canal Mas tudo isso Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Antes de tudo deixe o teu like, subscreva o canal Ative o sino e notificações Para não perder nenhum vídeo Então família, Hoje estamos aqui Para fazer um jogo Vamos apresentar algumas raparigas Que não são, Sermos sendo nossas amigas E algumas são, algumas não são Então nós vamos dizer assim, pegamos, pensamos ou barramos, praticamente vai ser esse vídeo então Espera, espera, espera É melhor eu não sei se me inscrever no canal, nem somos do Luigi Vamos te fixar, olha, estás avisado Vamos limpar na cara, se ele não se inscreve no canal Pessoa que está a filme é diabo, vamos avisando Bom, pode começar Então, vamos! Vamos lá Vamos lá Aqui a primeira Aqui a primeira Aqui a primeira Vocês dois? Olha lá De cash Bom A primeira? Pegam, pensam Bem Se a condição com a sorris Se a condição com o rabo Parandai Bom, Chantal, já que você falou Bom, eu passo Passo, pensa lá Porque, sabe por que eu passo? Porque É pai É amiga do que quer muito meu brother, sabe? Então Se não fosse a mãe Se não fosse a mãe Se não fosse a mãe Se não fosse a mãe, ele fosse a mãe Para o pai Para o pai Só o pai Não é para o pai Não é para o pai Só o meu coração De Califórnia De Califórnia É Califórnia É Muita É Bredfeet Eu estou usando a condição para a parede Eu não estou dando muito detalhamento Tem nome? É, ele dá um nome Esse é o que? É o que é? É o que é o que é? É o que é o que é o que é? 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 Não, é o que é o que é? Agora, é o pai grande Então, é o pai grande Não pode ver a marca do meu pedido Por esse tipo Não te pagam, é só ele publicitar, né? É É o teu colega no ímo É isso que era o que você está pensando O que você está pensando? É ele não sei o que é Nada, não é isso, é outra Che, não vai faltar seguir, cabrão. Não, essa é só pego. Não pego. Hum, pego. Não pegas nem pensa, barras mesmo. Sendo sospeito de... Não, não é só penso, penso. Pensa. Você não pensa, é só pego. Eu penso. Eu também, é pá. Pensa também, pensa. Só que tem o bambu na casa. Não, eu penso. Não, ele até tem um gosto bem lindo. Temos bem lindo. É ué, madalá. Ha, 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 ha. Deixa eu ver. Ha, ha, ha. Passo. Ha, ha. Biquíni não aconteceu com o chapéu. Sua panada, meu. Ei. É só de fácil, cara, velho. E você? Tens de dar tofiteão. Pega essa... Não, eu não posso dizer. Não, tem que dar, cara. Tem que dar. Aqui, todo mundo tem que dar. Mas tem boas pedras, é boas pedras. Tem que dar, fala então. Não, penso, penso, penso. Não faço, não faço. Não faço. Mostra tudo. Não faço. Não faço. Não faço. Não faço. Não faço. Penso, aí, espassa, aí, faz isso, cara. Demante. Não. Tá bom. Esquecioso. Esse é um bestadinho aqui. Ai, Deus. Esquecioso, mano. Essa é brasileira. É, não. Vai confundir que ele manda-se com brasileira. Vai, não pego. Não pego, não pego. Pá, minha vez, porra, até se eu esquecer e já sei ver de quem. Calma. Vai, vai, vai. Alemã, calma. Oi, o que é que está? Segunda, ela só uma feia, né? Eu? Sim. Essa é minha grande amiga. Minha ui do coração do peito. Essa é aquela tabesta. Minha besta divina. Minha besta divina. Não é aquela que você está pensando. Queimada, não sei quem, não. Essa é minha besta divina. Dá opinião. Essa é pelo rosto. Pelo rosto, pego. Olha, se você é esse velho, eu te considero ui. Eu nunca mais me vi mais fora. Eu não cani. Essa é a panse. Nunca mais me vi mais. Nunca mais me vi mais. Panse, panse. Não está vendo nenhum conteúdo. Essa é a panse. É você, é você. É pano. 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 Só que nunca mais me vi mais. Aqui eu. Alô, cuta com o iPhone. Não tem outra foto, ui. Certo é da corda parede. Isso é certo. É pano. Acho que é caicá eu que não é com o palo. É por que é caicá. Eu chamo um bilocas, mano. Bilocas é mais fino. Não é só pano par de cor. Passo. Passo. Isso aqui não tem o iPhone ali. Não tem o iPhone. Dá para só. É o iPhone. Imagem assim bem podre. Justifica. Ou, nem tá uma justificação a jogar. Já vai. Não pega o problema. Não pega o problema. Não pega o problema. É muito escuro. É muito escuro. Não que você já que é racista, mas... Não tem outra justificação, melhor pra dar. Ela é muito feia. Essa não pega. Ela tem um bom corpo, mas, pô. Ele é com o botão. Com o botão aqui dela. Tá muito feia. Ele conheces? Ele é bom. Não pega o segundo lugar. Não pega o segundo lugar. O segundo lugar? E a espada muito. Eu não gosto muito do segundo lugar. Ah, é? Eu não entendi nada Você tem o meu guanabalado? Eu não gosto Pô, calma, calma! Show! Ah, não conta com um mambo que te acende, caralho! Essa me deu conheço, eu passo! Me conheço? É, tu não já me apresentou uma voz Fazer porquê? Passa porquê, não faz muita coisa Esse é aquele aí que tu fomos te deixar na escola Ele chameste no vídeo Ah, não Passa porquê, ué, chefe? Já lhe conheço? Lhe conheço? Diga uma vez Não penso Não sei, acho que passo Penso, penso, penso Eu passo mesmo Penso, você Entendi Já levaste Mandado Essa é minha vez agora, né? É, tá, ok Mostra Essa é a minha amiga mais atual É aquela? É aquela, é a minha Essa é a dos Quedos com ânsia. Não é só pensa. É tua mãe que vende. Não é só pensa. Essa foto dela não me convenceu. Não, não é só mãe que vende. Passa, essa foto dela não me convenceu. Passa. Não me convenceu a foto. Tá bem, cara. Pegaste mesmo, calma. Vai, na sua vez, né? Não, pegue, pegue, pegue. Minha uí. Tá aqui. Pelha conduziu com os oculos. Cheio. Nome. Erika. E tu. Broca. Já lhe vi uma vez. Uma graça do meu. Vai tentar lembrar de uma tira, mas quer que me foda. Pegas. Me foda, não me tristeza. Não, já. Pegas, foda. Esse vídeo vai ser o problema de censura dele. De censura. Vai, você pega. Pego. Pego, que pego. Pega. Pego. Tudo começa com pego. Não, então não é pego. Não. Pego. Repara, eu também pego, né? Será a minha aceitagem, mas não me aceito. Não é fofinho. Vai, mostra. Lupe. A louco, está no casamento. Broca. Eu não estou visto, não é uma raça. Tipo da Turquia, velho. O que você está mudando, então? Pebo, pego a loucinha. Ou pego também? Depois já está no casamento. Não, deixa eu ver, eu vou explicar. Estou faltando. É a branca é a raça. Não, deixa eu ver, eu vou explicar. Pego porque é mulata. E até pego por causa disso. É. Tem boi miongo. É poxa. Estou falando. O que é onde? Bessoa, o sorriso da Nuno. Não sei a minha roda. O sorriso da Nuno de vampira. Unha branca. Deixa eu ver de novo, porra. Agora que mostraste. Não me dá na caia. Eu pego, Lupe. Já me apresentaram, está bom. Ué, manda esse vídeo, ele fala para me dar. Qual é o festival? Um festival. Não, não, não vou adorar. Eu nunca me apresentaram, porquê? Só que para mim não liguei muito. Se eu tivesse solteiro... Eu não moro. Eu não moro, porra. Quem anda ida? Qual é a foto? Non, não? O que é a ver? Qual é a ver? Eu não, não, não. Tá a ver se ela e como foi a casa. É um filme. Esse aqui... Essa aqui é a minha colega de Viena. Não, não. Ou é uma friola? Essa aqui... Você vai ver o que é você? Não, não. Não. Essa é a pele. Essa foto não tem muito presho. Mas eu conheço ela Você como gosta da finalista Ela já é finalista Já tá aqui ela Conhecendo a pessoa Essa foto não tá ali Não tá ali mostrando muito bem Não gostei, né? Epa Não gostei É melhor que todas que já tivesse Olha Não acho que não gostei Não é melhor que todas que já tivesse Essa foto não conta Não, a foto não conta Já trouxe nenhuma Nunca trouxe nenhuma nenhuma Não, não pegou a foto Agora essa aqui Essa aqui É a última Por que não faz meu estilo? Não, você está chamando um rabo Deixa eu falar isso também Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui vocês podem pegar Mas eu não vou pegar Vocês são... Essa aqui Essa aqui Não tá a ver a foto Tô a ver, mas não tô a ver essa aqui Quer dizer, tô a ver a foto Olha que ela tá delegada Não pega Dê minha delegada Dê a delegada Ah tanto faz, vocês estão estudando classe Justifica a voz Quem? Não foi tua delegada Porra, estamos juntos Mesma classe Mas ela foi que ela é de todos os mamos Obrigado, não pega Não pega as brigas É que não Não tem como Essa negra não me fode É verdade Não pega Não pega Não pega Mas vai Não pega Não pega Não pega Não pega Não pega Não pega É forte pra mim Não pega Tem namorado Vai me bater Não pega 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 Essa aqui é a minha A mais flex da sala Essa é a mais flex A mais mosa Cuidado que Porra Jacline 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 Acho que esse nome da tua colega de sala Jacline Isso que pode dizer É Jacline Tem mais um nome de outra Eu gosto Jacline Jacline Não é francês, não é francês. Quarto, rosa. Um brinquedo de... São princesas. As princesas. É bom. É fácil. Gente, gente. Tem bom rabo de todo tipo. Tô respeito, tudo. Não é criança? Não, não é criança, tô mais velho. Tô mais velho? Quanto é mais velho? É por causa de um livro de jogo. Ahn? Entendi. Não, pego, pego. Ela também me pega. Essa me cai, essa me liga, essas horas. Não, mas ela também me pega. Se você não entende nenhuma, não faz o porquê. Me liga, devo dar um caí que eu não peço dois vezes e eu pego. Essa daqui. Essa é o pé. Agora sou eu. Essa é minha última. Essa é minha última. Não, não sei se não é uma feia. Essa é minha última. Essa foi tirada embaixo do fundo. Essa é minha última. Essa é minha última. Essa aqui. Essa aqui. Essa é minha última. Olha aqui, segue a minha última. drauf queira a minha última. A maior da vida, será que eu going to die? É a espécieira搶os uma vez que eu ganho pra terminar. A minha última. Essa é minha última. Oh, é aí. E aí, família, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e se divertido, né? Com as nossas feias e bonitas. Então, se já tiveram as novas gratificações, fiquem descansados que qualquer cena, vocês terão ligado. Foi? Ei, nem tô pra mostrar minha cara que eu tô me despedindo, mas você acha? Que importa, eu vou mostrar este vídeo inteiro. Ah, tá bom, tchau, né? Tchau, tchau.